Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento de uma jovem jogadora de futebol de futsal, né? Luto no futsal, goleira brasileira indicada como o melhor do mundo, morre aos 26 anos na Espanha. Triste demais, muito jovem falecendo. Goleira Jennifer Oliveira Camargo, do Rodleys, na Espanha, faleceu na última sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023, em meio ao tratamento de um tumor no cérebro. Em 2018, Jennifer foi uma das duas goleiras brasileiras indicadas ao prêmio de melhor do mundo no futsal, e foi a quarta melhor colocada. Jenny, como era canosamente chamada, tinha apenas 26 anos. Nasceu no hospital de Punta Grossa, no Paraná, e foi criada em Carambei, cidade vizinha. Nos torneios de Carambei, foi revelada como goleira, e em 2016 mudou-se para vestir a camisa do São José de futsal, na categoria Sub-17. Três anos depois, chegou ao time adulto de São José, no mesmo ano em que foi campeã sul-americana no Chile com a seleção brasileira Sub-20. O Rodleys, da região da Galícia, na Espanha, contratou Jenny em 2020 para jogar na segunda divisão espanhola. Ela estava nas quadras até fevereiro desse ano, quando colocou a carreira em pausa, depois de ser diagnosticada com câncer no cérebro. Na época, a goleira foi homenageada pelas colegas com uma camisa escrito Força Jenny, como você vê na imagem. Mesmo com a gravidade da doença, a equipe espanhola renovou o contrato com Jennifer, confiando na recuperação da goleira. Ela passou a auxiliar no trabalho de categorias de base do Hotmax. Foi velada e sepultada na Espanha. Tinha apenas 26 anos de idade. Os nossos pesados familiares, amigos e fãs do futsal. Esse é o canal Rodis Alves, o seu canal de homenagens, agradecendo ao nosso parceiro Ricardo, lá de Porto Alegre, pela parceria. Esse é o canal Rodis Alves, o seu canal de homenagens.